Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 3. Abraço a unidade que existe na diversidade. No nível do chacra da coroa, o lótus de mil pétalas, somos iniciados na sabedoria e na compreensão mais elevada, o conhecimento de que não existem dois, mas um. Não existem dois, você e eu. Não existem dois, você e Deus. Existe somente um. Existe somente Deus. Existe somente o Espírito. Existe somente o eu com E maiúsculo. Tudo mais é ilusão. Este é o mistério que os místicos e adeptos descobriram. Podemos sabê-lo intelectualmente, mas até que compreendamos isso com o coração, alma e mente, ainda estaremos vivendo na dualidade. 2 e não 1. Enquanto operamos da perspectiva da dualidade, ainda não nos integramos com as energias mais elevadas do chacra da coroa. Em vez de ser tão ligado a todo mundo, seja todo mundo. Rumi Rumi expressou essa verdade numa parábola simples sobre o ego humano que acha difícil identificar-se com o eu verdadeiro e com Deus. Alguém bateu a porta de seu amigo. Quem é? Perguntou o amigo. Sou eu? Foi a resposta. O amigo mandou-o embora, porque não tinha lugar para o ego humano em sua mesa. Passado um ano, a pessoa voltou e bateu novamente. Quem é? Perguntou o amigo. Você. Foi a resposta desta vez. O amigo abriu a porta, explicou que havia lugar só para um em sua casa e convidou-o a entrar. Quando entendemos que não existe dois, mas só um, Deus compartilha o seu todo conosco, porque compartilhamos o nosso todo com ele. Encontramos uma das interpretações mais antigas deste tema místico nos Upanishads, as antigas escrituras hindus. Numa conversa entre o jovem Nakshetas e a morte, esta promete a Nakshetas três desejos. O jovem pede, primeiro para se reconciliar com o pai. No segundo, ele pede o fogo que leva ao céu. Como seu terceiro pedido, ele pede que a morte explique o que acontece ao homem depois da morte. Durante a conversa, a morte desvenda lentamente o segredo da imortalidade. Ela diz, alguns nunca ouviram falar do eu, alguns já ouviram falar, mas não conseguem encontrá-lo. A lógica não leva ninguém ao eu. Aquele poder ilimitado, fonte de todo o poder, que manifestando-se como vida, entra em todos os corações e lá vive entre os elementos, Este é o eu. Diga à mente que existe somente um. A morte continua a explicar que Nakshetas não deve procurar este eu fora de si mesmo. Este espírito vivificante, diz a morte, é aquela pessoa não maior do que um polegar, que arde como uma chama que não queima, criador do passado e do futuro. Este eu mais profundo, revela, é Deus que vive no coração. O espírito que habita em nós é descrito por muitas religiões do mundo. Na tradição do hinduísmo, o Kata Upanishad fala sobre a luz do espírito, que coalesce no local secreto e elevado do coração de todos os seres. O budismo refere-se ao germe da budicidade, que existe em todos os seres vivos. O teólogo e místico cristão, mestre Eckhart, ensinou que a semente de Deus está dentro de nós. Existe uma parte de nós que permanece eternamente no espírito e é divina. Ele disse, existe uma parte de nós que permanece eternamente no espírito e é divina. Ali, Deus brilha e arde sem cessar. Quando começamos a nos identificar menos com o ser exterior, o ego, e mais com aquela pessoa no coração, o verdadeiro eu, aquele que arde como uma chama que não queima, só então estamos no caminho do desabrochar total do chacra da coroa. Quando as energias da coroa se tornam mais aceleradas e equilibradas, somos capazes de manter um sentimento permanente de união com o espírito e somos capazes de reconhecer este espírito dentro de todas as pessoas. Quando as energias do chacra da coroa estão desequilibradas, não somos capazes de manter esta consciência permanente do espírito vivente, que é a nossa essência. Também podemos deixar que a experiência espiritual nos suba à cabeça e nos convença de que somos melhores do que os outros. Ou podemos nos esconder na bem-aventurança, criar uma torre de marfim e nunca pôr os pés no chão. Mas esta não é a senda do chacra da coroa. A iniciação da coroa nos obriga a abandonar o orgulho, o ego e o alheamento e a encontrar uma maneira de tornar a nossa espiritualidade prática e abrangente. A vibração negativa do orgulho pode criar uma coroa energética densa e escura em torno da cabeça, em vez da coroa amarelo brilhante dos seres iluminados. Esta energia escura pode impedir nosso contato com a mente superior, tornando ainda mais difícil recebermos os impulsos do divino através do chacra da coroa. O rito de passagem que acontece no nível do chacra da coroa exige também que apreciemos os outros e aprendamos com todos. Um dos sinais da nova espiritualidade que surge nesta era é a apreciação da diversidade. Conforme avançamos para o futuro, podemos aprender muito com um gigante do passado, Akibar o Grande, o imperador mongol do século XVI. Akibar foi um grande gênio militar e um soberano sábio, o maior governante do seu tempo. Seu desejo mais ardente era reconciliar a diversidade de credos religiosos que existiam, cristãos, muçulmanos, hindu, zoastristas e judeus. Ele foi o primeiro monarca da era medieval que reconheceu que a verdade existia em todas as religiões. Quantas pessoas no mundo, mesmo agora, reconhecem isso? Akibar viu a semente de verdade que existe em todas as religiões. Como resultado disso, ele até criou sua própria religião monoteísta unitária, chamada fé divina. Sua meta era criar a unidade em meio à diversidade. Ao estudar as sendas místicas das religiões do mundo, cheguei à conclusão de que estas sendas têm muito, muito mais semelhanças entre si do que diferenças. O mesmo acontece com muitas coisas na vida. Podemos aproveitar a diversidade e até nos beneficiar dela enquanto buscamos a unidade fundamental. Será que respeito a diversidade e procuro aprender com ela? Procuro encontrar o elo de ligação que pode unir-me aos outros ou mantenho-me sempre consciente das nossas diferenças. Técnicas Espirituais Afirmações para a ativação do Chakra da Coroa Através do Chakra da Coroa, recebemos os pensamentos criativos de Deus e do nosso Eu Superior. As afirmações a seguir podem ajudar a purificar as faculdades físicas e espirituais da mente. Podem também ajudar a fortalecer as faculdades intuitivas e a desenvolver uma percepção aguda das dimensões espirituais. Ao fazer estas afirmações, visualize a chama violeta purificando a mente dos bloqueios mentais, das imagens negativas e dos conceitos limitantes que possa ter acerca de si e dos outros. Veja sua mente encher-se com a luz dourada brilhante do Chakra da Coroa. Meditações do Chakra da Coroa Ó chama de luz brilhante e dourada Chama maravilhosa de ser contemplada Em cada célula do cérebro brilhando Na sabedoria da luz tudo adivinhando Fonte incessante de iluminação flamejante Eu sou, eu sou, eu sou iluminação Luz do eu sou, Cristo em mim Liberta minha mente agora Fogo violeta brilho sem fim Minha mente envolve nesta hora Deus que me dás o pão diariamente Teu fogo violeta preenche minha mente E com tua celestial radiação Minha mente se torna luz em ação Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana Que o bem, o bom e o belo Se multipliquem em benefício das criaturas País Saí ikka Saí